Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para esse momento que vamos viver juntos, vamos desfrutar de uma meditação, essa meditação ela é específica para as pessoas que estão solteiras, então se você estiver na TV e estiver solteira ou se estiver casada, mas estiver se sentindo só, também cabe, porque a gente vai estar pedindo que esse parceiro que está com você possa se conectar com o novo fôlego e você também, e se você estiver solteira, a gente vai estar exatamente enviando uma nova frequência para o universo, para que você possa atrair uma pessoa boa, uma pessoa com as qualidades, as características que você deseja para a sua vida, então essa meditação vai ser muito forte, vai ser muito poderosa, eu peço que você se entregue, cada momento que eu pedi para você respirar profundamente, que você, que eu pedi para você visualizar as características da pessoa, você faça com muita entrega, porque é a sua entrega que vai favorecer a atração, que vai favorecer a frequência, porque o universo, ele não entende palavras, ele entende frequência, então se você entra em uma determinada frequência, ele compreende o teu sinal e ele começa a enviar isso para você, então aqui na meditação a gente não vai falar o que a gente não quer, a gente vai vibrar tudo aquilo que a gente quer, a gente vai vibrar tudo aquilo que a gente deseja trazer para a nossa vida, combinado? Se você não me conhece, prazer enorme, meu nome é Andresa Carício, eu sou atora de alguns livros best-seller, mas tudo isso eu falo no final da meditação, agora é um momento só seu, tanto que não precisa ainda compartilhar essa live, se você já quiser curtir, pode curtir, porque o conteúdo é um conteúdo bom, não é um conteúdo que vai fazer mal a ninguém, mas compartilhar deixa para fazer no finalzinho, aí você vai ver que realmente vale a pena ser boca de Deus na vida de outras pessoas, combinado? Tá pronto? Tá pronto? Então fecha os seus olhos agora, fecha os seus olhos, faz uma leve respiração, isso, a cada leve respiração você sente o ar entrando dentro de você, observa o ritmo que esse ar entra, observa ele caminhando por dentro do seu corpo e cada vez que você ouve a minha respiração você acalma um pouco mais e sente esse novo vigor de uma nova esperança, que nós vamos derramar na sua vida, aonde chegar a minha voz agora que chegue também um raio de luz e junto com esse raio haja também infinitas possibilidades indo em sua direção, possibilidades de um novo tempo, de uma nova perspectiva e de uma nova esperança. Eu sei como às vezes é difícil a gente ficar sozinha ou sozinha, eu sei como é difícil amar e não ser correspondido, correspondida. Eu sei como é duro a gente viver a vida torcendo que surja alguém legal, mas parece que esse alguém teima em não chegar. Acordar e não saber se vai ser hoje o dia que essa pessoa especial vai cruzar o nosso caminho vai cruzar o nosso caminho. Eu sei que causa ansiedade, eu sei que causa dúvida e causa também medo. Medo de ficar só, medo de morrer só, medo de não encontrar ninguém. Mas eu preciso te dizer que enquanto você estiver na frequência do medo, da ansiedade, da dúvida, você só vai atrair coisas ruins para você. Você não vai conseguir entrar na frequência de trazer o parceiro que Deus reservou para você. Essa pessoa já existe porque Deus quer que você possa compartilhar seus sonhos com outra pessoa. Mas para você viver esse amor, você precisa estar pronto para viver esse amor. Se esse amor ainda não chegou é porque existe algo em você que precisa ser curado, cicatrizado, para que esse amor chegue. Se ainda não chegou é porque existem coisas ainda a serem aprendidas. existem coisas para serem resolvidas. Então eu peço que agora você comece a respirar, respirar sentindo de fundo do seu coração muito amor. Eu quero que você lembre de momentos da sua infância onde você foi muito amada, onde você foi muito amada. Talvez a primeira vez que o papai ou a mamãe pegou você no colo. Sinta esse amor, sinta essa entrega, sinta esse momento, sinta quando você fazia aniversário, sinta quando você visitava o vovô e a vovó, sinta o amor, sinta você também, sentindo o amor quando você amou pela primeira vez, quando você se despedia da vovó e do vovô, quando você começou um relacionamento. sinta o amor, sinta o amor, sinta o amor, porque para a gente atrair algo, a gente precisa saber o que esse algo é. Então respira muito amor. Isso. E percebe qual é a frequência do amor. Você vai ver que a frequência do amor é leve, é suave, é alegre, é divertido. Você vai ver que a frequência do amor é espontâneo, é sorridente. Você vai ver que a frequência do amor é tranquilo, paixão que é avoroçado, mas o amor, o amor é tranquilo, o amor é suave. Então respira esse amor, respira esse amor e começa a enviar essa frequência para o universo. Agora começa a perguntar para você, qual é a pessoa que você quer ao seu lado? Como que é essa pessoa? Fala as características internas primeiro dela ou dele. Como que é? É uma pessoa paciente, companheira? É uma pessoa decidida? É uma pessoa que está junto com você para todas as coisas? É uma pessoa que é corajosa? Como que é essa pessoa? Divertida? Espiritualizada? Gosta de conversar? Gosta de sair? Ou gosta de ficar em casa? Começa a dizer as características dessa pessoa para você. Vai colocando no universo todas as características dessa pessoa que você deseja atrair para a sua vida. E vai soltando. Deixa seu pensamento fluir. Deixa seu pensamento ir longe. É uma pessoa que gosta de ler, assistir filme. Como que é essa pessoa? Gosta de viajar? Vai sentindo no coração essa pessoa. Ela te reconhece, te presenteia, te dá carinho, te elogia. Como que é essa pessoa? Vai sentindo no seu coração essa pessoa. Isso. E quanto mais você sente, mais você está trazendo essa pessoa para perto de você. Continua imaginando. Continua respirando. Não pare de respirar. Isso. A cada inspiração, você percebe algo que você deseja nessa pessoa. Agora, comece a visualizar as características físicas dessa pessoa. Como que você imagina? Alto, baixo, gordo, magro, moreno, loiro, ruivo, idade, peso. Como que é essa pessoa? Vai imaginando fisicamente essa pessoa. Isso. Vai atraindo ela para você. Isso. Deixa fluir. Essa pessoa, você imagina que trabalha com alguma coisa? Você imagina o que essa pessoa gosta? Onde essa pessoa estaria nesse momento? Quais são os lugares que essa pessoa gosta de estar? Pede para o universo agora te entregar. Aonde essa pessoa está agora? O que essa pessoa gosta de fazer? O que alegra o coração dessa pessoa? Se abra para ir até esse local. E comece a atrair essa pessoa para você. Comece a atrair essa pessoa para a sua vida. Comece a atrair essa pessoa para o seu coração. Isso. Respira. Agora, visualize que você e essa pessoa se encontraram. Visualize que o universo promoveu esse encontro. E agradeça. Diga, está feito. Essa pessoa que você imaginou. Ela acabou de ser concebida, concebido para você. Já está indo em sua direção e você já está indo em direção a ela. Mas é preciso que você desapegue de tudo aquilo que você não quer. Que você desapegue de todos aqueles relacionamentos que deu errado. Que você desapegue daquele último que foi abusivo. Daquele último que você sofreu. Que você desapegue de tudo aquilo que você não quer. Enquanto você olhar para o que você não quer. Você não vai conseguir atrair o que você quer. Então agora o universo, Deus. Pede para que você desapegue. Desapegue agora. Isso. Vai desapegando. Daquele último relacionamento. Daquele que não deu certo. E vai trazendo uma vida nova. Vai trazendo uma vida de abundância. Uma vida de prosperidade. De entrega. Vai sentindo em cada fibra do seu corpo. Pulsando por esse parceiro. E esse parceiro pulsando por você. Como se vocês dois fossem um imã. Um quer encontrar o outro. Um quer estar com o outro. Se existe um imã. Não há quem separe vocês. Não há quem distancie vocês. Mas para você ser um imã. Você vai precisar se colocar na frequência certa. E a frequência é você visualizar. Tudo o que você quer. É você entrar na energia do amor. É você recordar os momentos que você mais amou. Os momentos que você mais foi amada. Porque é nessa frequência que você precisa estar. Para entrar em um relacionamento. Que é o que você deseja. Então resolva hoje. Decida. Mudar essa frequência. Enquanto você se mantiver no medo. Na ansiedade. Ou mesmo na dúvida. A maioria fica na dúvida. Acreditando que não irá encontrar. Que é muito difícil. Que não existe. Eu te peço. Faz cair por terra agora. A dúvida do seu coração. Queima a dúvida agora. Pede a Deus e fala com a autoridade. Eu queimo a dúvida do meu coração. A pessoa na qual eu amo e que me ama. Ela já foi concebida. E já está vindo em minha direção. Nós somos um imã. Um para com o outro. E eu me coloco nessa frequência. Eu me coloco nessa energia. Agora. Isso. Respira. Se coloque nessa energia. Visualize agora. Você junto dessa pessoa. Visualize você fazendo coisas que você gosta. Vocês viajando juntos. Fazendo planos juntos. Curtindo momentos juntos. Visualize você recebendo um carinho. Um abraço. E perceba que você agora é um imã. E que essa pessoa te procura. E que você procura essa pessoa. Não há mais do que temer. Não há mais porque ficar ansiosa. Ansioso. Essa pessoa já foi concebida. Mas você precisa estar na frequência certa. Você precisa se colocar no lugar certo. Você precisa se abrir. Porque enquanto você se mantiver fechado. Fechada. Você não vai conseguir. Vibrar. E atrair. O parceiro. A parceira que você deseja. Que você quer. Você merece. Viver esse amor. Você merece viver essa entrega. Traga o merecimento agora para você. Fale três vezes. Eu mereço viver esse amor. Respira. E fala de novo comigo. Eu mereço viver esse amor. Isso. Mais uma vez. Eu mereço viver esse amor. Esse amor. Isso. Sinta. Sinta você flutuando agora. E essa pessoa flutuando também. Sinta como o amor é leve. Sinta como o amor é saudável. Sinta como o amor é mágico. E é isso que você começa a atrair agora. Essa magia. Esse amor. Essa entrega. É isso que começa a ir agora na sua direção. A partir de agora. A partir de agora. Você vai vibrar o amor. A partir de agora. Você vai vibrar aquilo que você quer. Você vai colocar a intenção. Do que é que você quer. O que você quer viver. E você decide. Viver isso agora. Chega. Chega. De sofrimento. Chega. Chega de solidão. Chega. Agora é um tempo novo. Agora é um tempo de portas abertas. É o tempo em que já foi liberado. Um relacionamento para você. E que já está vindo em sua direção. Essa pessoa lhe quer. E você quer essa pessoa. Então fala assim. Está feito. Respira. De novo. Está feito. Respira. Novamente para consolidar. Está feito. Pronto. Agora você já entrou na frequência do amor. Na frequência correta. Todas as vezes que. Vem medo. Ansiedade. Angústia. Você volta a fazer essa meditação. Volta a visualizar tudo aquilo que você quer. Para que você volte novamente para a frequência correta. A frequência. Da atração. Da pessoa que realmente. Deus reservou para a sua vida. Amém. Tome posse agora dessa bênção. Tome posse agora desse milagre. Eu vou contar de 100 a 1. Quando chegar em 1. Você abre os olhos. E você vai abrir os olhos. Muito feliz. Com muita gratidão. E a certeza de que sua bênção já foi concebida. E que já está indo. Em sua direção. 100. Respira profundamente. Mexe o corpo. Isso. 50. Vai fazendo leve toque em você mesmo. 1. Abre os olhos. Que bênção. Que bom que nós vivemos isso juntos. Eu desejo que você encontre uma pessoa que te faça muito feliz. Eu desejo que você encontre uma pessoa que te ame. Que você ame essa pessoa. Eu desejo que você encontre uma pessoa que você possa viver tempos bons. Experiências boas. Que você possa junto com ela. Ou com ele. Passar por situações difíceis. Um apoiando o outro. Eu espero que você encontre alguém que cuide de você. Te dê carinho. Seja respeitoso. Respeitosa. Te valorize. Que saiba realmente o teu valor. E eu sei que essa pessoa já existe. Tanto que você visualizou ela. Agora você mantém essa frequência. Para que você atraia aquilo que é bom. E não aquilo que é ruim. Então todas as vezes que você vê que a energia baixou. Aí você vem aqui na meditação. E entra na energia correta de novo. Podemos combinar sim? Então agora sim. Abençoa pelo menos 12 pessoas. Seja a boca de Deus para 12 vidas. Leve essa live para as amigas que você sabe que ainda não encontraram o seu relacionamento. Ainda não encontraram uma pessoa que realmente vale a pena. E curta o vídeo. Se você não me conhecia. Prazer. Meu nome é Andresa Carício. Eu faço lives diárias. De segunda a domingo. Sete e meia da manhã. Eu aguardo você ou aqui no meu YouTube ou no Instagram. Essas lives elas ficam gravadas para quem é membro. Então você tem a oportunidade de assistir todas elas. É só se tornar membro. Tá bom? E também se você está me conhecendo hoje. Talvez você não saiba. Mas eu sou escritora. Eu tenho dois livros best seller. Que é o Espiritualidade Todo Santo Dia. E o Espiritualidade. Quer dizer o Todo Santo Dia e o Espiritualidade. E tem um pequeno livro para realizar grandes sonhos. Talvez esses livros te ajudem também nessa caminhada. Combinado? Então se você está aqui no canal pela primeira vez. Se inscreve no vermelhinho. Ativa o sininho. Coloca todos. E escreve um comentário aqui. Para que eu possa saber como foi essa meditação para você. E se você quiser depois deixar um testemunho. É só mandar para o Andresa com Z. Carício. C-A-R-C-I-O. Oficial. Tá bom? Na verdade é andresacarício.com Arroba gmail.com Vou repetir. Se você quiser mandar um testemunho. Manda para o Andresa com Z. Carício. C-A-R-C-I-O. Oficial. Tá bom? Já falei que ele amo hoje? Não? Amo você. Simples assim. Basta eu crer. Basta eu crer. Amo você. Simples assim. Basta eu crer. Amo você. Simples assim. Basta eu crer.